Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o enxadrista que está em oitavo lugar na minha lista de melhores enxadristas de todos os tempos. Agora, eu não vou fazer, como no vídeo anterior, um super suspense para dizer para você qual é o nome desse enxadrista, porque eu acho que por motivos óbvios vocês perceberam que no vídeo anterior não deu certo o meu suspense, ok? Então vocês já estão carecas de saber que esse jogador é o Emmanuel Lasker. Então, nessa introdução, o que eu quero dizer é o seguinte, alguns poderão torcer o nariz, Lasker, Lasker na frente do tal, eu já vejo, já escuto assim na minha imaginação muita gente se perguntando, e na minha concepção não resta a menor dúvida e o Lasker está entre os 10 melhores, agora a minha dúvida atualmente é se ele não deveria estar ainda mais próximo do topo. Na minha lista original, o tal, perdão, o Lasker estava na décima posição e ele subiu duas posições para a minha lista de hoje, na lista da semana que vem, possivelmente ele vai subir um pouco mais. Mas, antes de começar, de mostrar a partida que eu tenho aqui reservada, eu quero dizer o seguinte, o Lasker é um personagem que, na minha visão, é muito subestimado por, não digo pelos jogadores de elite, que conhecem muito da história do xadrez, mas pela maioria dos amadores, eles não conhecem o legado desse jogador, um jogador que não apenas ficou durante 27 anos como detentor da coroa, o recorde disparado e, na minha opinião, ninguém vai chegar próximo disso, nem o Carlsen, o Carlsen com certeza não vai ficar 27 anos como campeão mundial. É claro que eram outros tempos, ok? Essa comparação realmente é injusta com o Carlsen. Naquela época, o campeão mundial jogava poucas partidas, ele jogou poucos matchs defendendo a coroa. Na verdade, ele jogou um match que ele ganhou o título mundial contra o Steins, depois ele joga um match contra o Marshall, joga um match contra o Tarras, joga um match contra o Janowski, se eu não estiver perdendo algum match aí pelo meio, e depois joga um match contra o Capablanca, onde ele finalmente é derrotado, certo? Mas ele, além disso, ele foi um jogador genial por diversos motivos. Quando ele ganha o match contra o Steins, em 1894, ele era jovem e havia muitas dúvidas se ele realmente era o melhor jogador do mundo. Coisa que ele não deixou nenhuma dúvida nos anos seguintes. Ele ganhou todos os torneios que tinha para ganhar, ele era uma força imparável, era um jogador extraordinário à frente do tempo dele, e, além de tudo, ele era uma mente brilhante, não apenas no xadrez. Ele foi doutor em matemática, era amigo do Einstein, enfim, era um intelecto privilegiadíssimo. Então eu vou falar um pouco mais sobre as características do jogo dele, mas antes eu quero dizer, quem se interessar pela história do Laska tem um material farto em vários livros, mas eu diria especialmente o capítulo sobre o Laska aqui, ó, no livro do Kasparov, é extraordinário. Mas, na verdade, isso foi apenas uma desculpa para mostrar para vocês que no meu livrinho do Kasparov eu tenho uma dedicatória do Kasparov aqui de 2004, então o seu livro provavelmente não terá essa dedicatória, certo? Esse é um dos livros, assim, que eu guardo com o maior carinho aqui na minha estante, e o capítulo do Laska nesse livro é extraordinário. Como exemplo do xadrez do Laska, eu reservei aqui a partida dele contra o Capablanca, disputada em 1914. Duas coisas mais aqui sobre o Laska. Primeiro, que ele foi um jogador de uma longevidade impressionante. Só há dois jogadores comparáveis com o que o Laska fez depois dos 60 anos, e são eles, Vassilis Mislov, que chegou a jogar uma final de torneio de candidatos, e, claro, Victor Kortinoy, esse provavelmente acima ainda, mas o Laska foi o primeiro jogador a jogar num nível altíssimo, assim, até na... É próximo da morte dele, ele morreu com 72 anos, se não me engano, e mesmo próximo da morte dele, ele ainda era um jogador muito forte, ele jogou muito por necessidade financeira também, ali no período pré-guerra, ele estava com muitos problemas, mas com uma força extraordinária. E o Laska, ele tinha uma característica que, na minha opinião, é o que diferencia, por exemplo, e é algo que a gente tem que levar em conta, um jogador como o Pelé, por exemplo, com um jogador como o Messi. Me desculpem aí, os fãs do Messi. Por que que não há nenhum nível de comparação entre o Pelé e o Messi, por exemplo, tá? Já que me desculpem aí, a novíssima geração, eu não vi o Pelé jogar, mas eu vi os vídeos no YouTube e os números. O Pelé fazia gol em todos os jogos decisivos. Então, você via lá, final da Copa do Mundo, gol do Pelé. Semifinal de Copa do Mundo, gol do Pelé. Final da Copa de 70, gol do Pelé. Final da Libertadores, gol do Pelé. Final da Copa Mundial de Clubs, gol do Pelé. Todo jogo decisivo, o Pelé metia gol, tá? Não teve um jogo da carreira do Pelé que o time dele levou oito gols e ele não estava fazendo alguma coisa extraordinária para evitar que isso acontecesse, certo? Então, isso é algo que tem que ser levado em conta. O Lasca, por exemplo, ele ganhava todas as partidas decisivas. Era uma coisa impressionante. Então, a partida do match dele contra o Schlechter. O match contra o Schlechter, esse eu me esqueci de mencionar no começo. Aliás, ele quase perde esse match. As circunstâncias desse match são nebulosas, mas o Lasca ganha a última partida. Empata o match, senão ele teria perdido a coroa. Essa aqui. Partida decisiva contra o Capablanca, nesse torneio São Petersburgo, 1914. Um dos grandes torneios da história. O Lasca é match e gol. Toda partida decisiva, o Lasca fazia gol. Era impressionante. Ele era um lutador, assim, feroz. Certo? Era uma força mental impressionante. E, vamos lá, muitas características do jogo do Lasca, com esse espírito lutador. Ele não dava tanta importância para as aberturas. Ele gostava de uma luta mesmo no meio-jogo. Enfim, muito se fala das qualidades dele de jogar contra o adversário. Ele é um jogador universal. Então, ele conseguia colocar problemas práticos para o adversário dele. Coisa que alguns dos adversários dele da época, como o Tarras, como o Rubinstein, não sabiam fazer isso. O Lasca, ele direcionava. Ele era um cara muito esperto, essa é a verdade. E aqui, olha só, contra o Capablanca. O Lasca, ele estava na frente, no nível de compreensão, de nós, réis mortais. Porque nós, réis mortais, vamos jogar contra o Capablanca, que já estava aparecendo também como uma força imparável. Esse torneio de São Petersburgo é um dos grandes torneios da história do xadrez. Eu tenho até um livro aqui, muito antigo, sobre esse torneio, uma relíquia. E esse torneio foi jogado em duas partes. Teve uma fase classificatória e uma fase final com os, agora não me lembro, os quatro primeiros ou cinco primeiros, classificaram para a fase final. E o Capablanca desfilou no início do torneio, na fase classificatória. Ele atropelou. E o Lasca precisava recuperar essa pontuação. Então o Lasca ganha várias partidas seguidas no final, incluindo a vitória contra o Capablanca. Um espírito de luta tremendo. E aqui o Lasca joga a variante das trocas da Rui Lopes. O Lasca empregou a variante das trocas em diversas grandes partidas da carreira dele. Mas, poxa, é uma variante que leva para o final. Olha a posição que eles jogam. Quem poderia imaginar que um jogador precisando ganhar do Capablanca ia levar a posição para o final? Certo? Parece uma insensatez, digamos assim. Mas o Lasca estava vendo coisa que os réus mortais não viam. Aliás, essa mesma estratégia foi utilizada pelo Alecchini depois no match. Jogando posições meio insossas e tentando enganar o Capablanca ou deixar o Capablanca confortável demais. E ganhar ele nessas posições. Então é a mesma estratégia, mais ou menos, que o Lasca usa aqui. Então, eles jogam. Uma posição normal aí da variante Rui Lopes das trocas. Olha, olhar para os clássicos é sempre importante. Essas são grandes partidas. A gente tem que reverenciar essa história do xadrez. Bom, desde o século XIX, mas particularmente no começo do século XX, essa história do xadrez é fascinante. Teve grandes gênios mesmo, mas especialmente o Lasca e o Alecchini, o Lasca e o Capablanca, o Alecchini, são jogadores fenomenais. Uma história tremenda, tá? E os grandes jogadores da história sempre olharam para os clássicos. Ou vocês acham que o Fischer empregou a variante das trocas em grandes momentos da carreira dele à toa? Óbvio que não, tá? É um domínio tremendo e com certeza ele tinha estudado as partidas do Lasca, por exemplo. Então, joga aqui. Lasca avança a maioria, claro. A variante das trocas da Rui Lopes é uma luta entre uma estrutura teoricamente melhor para as brancas contra a par de bispos das pretas, né? Então, torre é 8, cavalo B3 e agora jogou aqui F6, evitando o lance E5, que estava sendo ameaçado nessa posição. E essa é uma das posições mais famosas da história do xadrez, porque o Lasca fez um lance que deixou os jogadores da época estupefatos. Ainda existiam vários dogmas de jogo posicional nessa época. E conforme o jogo de xadrez vai evoluindo, certo? Novas estratégias vão sendo descobertas. Por isso que é um absurdo. Eu não entendo essa discussão que às vezes aparece aqui nos comentários. Enfim, sempre que se fala de melhores de todos os tempos. Ah, mas o Carlsen ganharia do Lasca. Óbvio que o Carlsen ganharia um match do Lasca. Ou é óbvio que o Caruana ganharia um match do Lasca. Qualquer jogador top de hoje ganharia um match do Lasca. A gente está falando de um negócio, um jogador de mais de 100 anos atrás. Isso não vem nenhuma relevância para a discussão. O que importa era a época que o cara estava jogando. O xadrez que era jogado na época. E o que esse jogador contribuiu para o avanço do xadrez. O Lasca contribuiu demais em todos os aspectos do jogo. Então ele começa a mostrar uma evolução no jogo de estratégia. O lance que ele joga aqui, esse F5, é um lance extraordinário para os padrões da época. Que se via com esse dogma. Especialmente ali, né? Os leitores... Enfim... Um pouco dos dogmas da época são refletidos no livro do Nisovic. O meu sistema. Certo? Que reflete um pouco a visão de xadrez, assim... Dessa época. E... Para um jogador como o Nisovic, um lance como o F5 seria impensável, praticamente. Porque é um lance que parece que não tem lógica, assim. Você entrega a casa E5, né? Mas a importância desse lance, que tem sido atribuída principalmente a... Você ocupar a casa E6, que é uma das funções dessa jogada, mas principalmente trocar o par de bispos. Pegar o par de bispos do capa blanca. Isso é uma regra de jogo posicional bem conhecida. Quando o seu adversário tem o par de bispos, você deve tentar trocar um desses bispos. Ok? Então, esse F5 parece um lance, assim, comprometedor. Mas é um lance com uma ideia posicional muito clara por trás. Esse lance ficou muito famoso. Mas, claro que não se ganha o xadrez por causa de uma jogada, muito menos do capa blanca. Mas esse lance ficou conhecido. Aqui, verdade seja dita, a posição das pretas nem sequer é pior aqui. O capa blanca comete algumas imprecisões. Começando com essa agora. Talvez seja uma das maiores imprecisões que ele comete nessa partida aqui. Ele deveria ter jogado bispo tomei F4. Torre tomei F4 e agora C5. Torre D1, bispo B7. Tem uma posição normal aqui. Essa partida, muito provavelmente, ia arrumar o empate, por exemplo, aqui. Torre de AD8. Troca, troca. Torre D2. Troca, troca. Cavalo. Olha uma variante aqui, onde tudo é trocado. Ah. Troca tudo aqui. Ah, pá. E vem. Ah, troca tudo aqui. E a partida terminaria empate. Mas o capa blanca, ele era um jogador genial. Ele era um jogador... Ele tinha tamanha confiança no xadrez dele. Eu acho que o Lasker percebeu isso. O Lasker era muito esperto, tá? Essa parte ainda de psicologia, de entender o seu adversário. Eu acho assim... O Lasker foi o primeiro a perceber que a melhor forma de lutar contra o capa blanca era você deixar ele confiante. Ele jogava essa posição. Acho que ele não se concentrava tanto quanto em posições que ele tinha mesmo mais problemas. Então, ele jogou de um jeito meio indiferente aqui. Eu não estou falando tudo isso, mas o Lasker perde um match para o capa blanca. Inclusive sem ganhar nenhuma partida. Mas já era... O capa já era uma força imparável quando eles jogam esse match. Então o bispo toma... O peão toma e cavalo d4 agora. Tem essa debilidade em e6. Sinceramente, isso ainda não é suficiente para se ganhar essa partida. Mas o capa continua contribuindo aqui. O melhor lance era bispo c8 nessa posição. Controlando a casa e6. Por exemplo, 2 de ad1 e agora c5. Tira esse cavalo daí. E agora duas variantes possíveis. Se o branco joga cavalo e2, o preto aproveita e joga d5. Se o peão toma, cai o peão de f5 aqui. Cavalo toma. E se o cavalo toma d5, cavalo toma, torre toma. Bispo b7. De novo, temos uma série de trocas aqui. É uma posição igual também. Mas como eu disse, o capa estava desfilando no torneio. É, devia estar lá também saindo de noite, se divertindo. O capa era um bom vivant, digamos assim. Ainda mais ele, que tinha uma certa, digamos, pinta de galã de Hollywood. Nem sempre ele jogava assim. Acho que às vezes ele jogava de qualquer jeito. E era suficiente para ganhar da maioria dos adversários dele. Mas não do grande Lasker. Essa é a verdade. E aqui ele vai começar a ser apertado um pouco. E o cavalo agora ficou firme em e6. Não tem muito como tirar o cavalo. O capa faz um plano maneiro agora. Tira o cavalo para c8. Olha a lógica posicional do jogo do Lasker. Como ele vai melhorando as peças dele. Olha lá. Passa aqui. Não tem ponto sem nó. Isso aqui é xadrez de verdade. Eu gosto desse lance, que não é nem muito comentado aí pelos analistas dessa partida. Mas é um lance que eu gosto. B4. prendendo o flanco dama. Ganhando espaço. F7. A3. E agora vem um erro grave aqui do capa. Ele deveria ter... Não dá para viver com esse pocotó aqui, né? Em e6. Esse monstro aqui. Então... Era hora de falar para ele... Chega. Já é suficiente, né? Torre toma e6. Pião toma e torre toma. E tentar montar uma fortaleza nessa posição. Se seria suficiente ou não, eu não sei. Certo? O Capablanca disse que o branco dificilmente ganharia essa posição. Mas vai saber, né? O Capablanca também... Era otimista nas análises dele. Agora... Certamente daria mais chance do que na partida. Ele ficou esperando um pouco. E agora olha a paciência. Como o Lasker vai melhorando cirurgicamente a posição. Primeiro rei no centro. Primeira coisa que o jogador de categoria faz. Bota o reizinho no centro. Capablanca vem aqui. Capablanca dominado. Vem aqui. Avança o flanco rei. Torre d3. Não lance paciente. Certo? Com calma. Tá? Essa posição... Quando você tem um cavalo em e6. Seu adversário não... Não sabe muito bem o que fazer. Aí quando você olha para ele e fala... Calma, velozinho. Eu não estou com pressa. Gente, ninguém está indo para lugar nenhum aqui. A gente pode ficar aqui o tempo que você quiser. Certo? Você não deve nunca jogar uma partida de xadrez. Com pressa para ir assistir um jogo de futebol. Com pressa porque você marcou com seus amigos para tomar uma depois. Com pressa porque você tem um encontro marcado. Como já aconteceu com alguns enxadristas que eu conheço. Que eu não vou mencionar. Obviamente no vídeo. Certo? Você tem sempre que jogar uma partida de xadrez. Como se você estivesse pronto para jogar 20 horas seguidas. Se você quiser. Então torre d3 antes de jogar h4. Calma. Tranquilidade. Tem necessidade de você se afobar. H5. Agora sim. Vamos lá. Vamos avançar esse flanco rei aqui. Caramba. Capa blanca dominado nessa partida completamente. Voltou. Agora rei sobe. Trabalho cirúrgico. Olha. Que domínio. Rei vem. Capa blanca dominado no elemento dele. Finalzinho técnico. Joga aqui no desespero. Já tentando alguma atividade. Já g5 já seria fatal nessa posição. Abrir o jogo. Mas o lasca continua jogando de um jeito irrepreensível. É que ele traz a torre para jogar o g5 se for necessário. E aí o capa blanca joga g5 ele. Ele volta o rei. Cavalo. Peão tom. Peão tom. Pega essa coluna. O capa blanca é malandro também. O capa blanca não é à toa que ele chegou onde ele chegou. Está aqui entregando esse peãozinho em d6. Contra um jogador guloso. Isso poderia dar resultado. Por exemplo. Vem aqui. Já bota o cavalaço aqui. Pega a coluna. E já está de repente no jogo. Mas espera aí. Aqui é Emmanuel Lasker. Ok? Não era qualquer um. Essa coluna é minha. Pegou o Lasker. Sem dar chance. Agora sim ele pode tomar em d7. Se jogar cavalo c4. Um arremate bonitinho é esse. Cheque. E agora? Olé. Torre aqui em a1. Se toma em h7. Tome em a8. E volta a torre para a7. E torre toma h7. Então aqui. Cheque. Aqui. E posição das pretas desmorona completamente. Então. Poitor h3. Ele defende aqui. Aí. Tira o rei. Profilático. É muita categoria. É muita classe desse jogador. Passa aqui. Realmente. Que partida. Ai. Agora. Que lance. Ele joga nessa posição. Enquanto você pensa aí. Tá. É. Porque eu tenho que falar. Essas partidas me emocionam. Essa partida eu já vi diversas vezes na minha carreira. Mas. Durante a minha vida. Mas sempre que eu vejo ela. Assim. É uma coisa gostosa. É como você também. Rever as jogadas do Ronaldinho Gaúcho no YouTube. Né. Você nunca se cansa. É que nem você olhar essas. Essas. Partidas clássicas. É que você nunca se cansa. Então. O Lasker faz um lance. Virou totalmente temático. Várias partidas. Em que a mesma ideia é aplicada. Em diversas aberturas diferentes. Tá. E. Não. Só para complementar. É. Assim. Se você acha. Que o Lasker não deveria estar entre os 10. Então. Realmente. Você tem que rever completamente. Os seus conceitos. Porque. Não dá para ter amizade. Como uma pessoa. Que não coloca. O Lasker. Entre os 10 melhores. De todos os tempos. Essa é a verdade. Tá. Vou ter que cancelar você. Porque. Esse. É um jogador extraordinário. Ele é um. É um absurdo. Assim. É. O Lasker. Era o cara que dominava tudo. No começo do século XX. Tá. Era o jogador que todos olhavam. Temiam. Reverenciavam. E era o gênio mesmo da época. E aqui ele manda. Esse é 5. Cruel. Liberação de espaço. Cavalo vem para E4. Então. Tem uma partida famosa. Tchaskovski-Kasparov. Em que esse E5 é aplicado. Por exemplo. No Makarokan. Por exemplo. Tem uma partida. Salvo engano. A que o Cariakim ganha do Caruana. A partida decisiva. No torneio de candidatos. Em Moscou. Que o Caruana precisava ganhar. Também um E5. liberando espaço. É jogado em uma Siciliana. Esse plano. É 5. Para liberar alguma coisa. Para abrir o jogo. E isso aqui é. Muito conhecido no xadrez. Não tanto nessa época do Lask. Ele aplicou contra o Kappa. É 5. Para passar o cavalo. Pion toma. E agora o cavalo entra. Casas brancas aqui. É curioso. Porque o lance F5. Teoricamente. É um lance que o problema dele. É justamente debilitar a casa E5. E acaba sendo. O lance decisivo da partida. É um lance. Explodindo a casa E5. Com esse lance. Pion Tom. Cavalo entra aqui em E4. Agora aqui. Entra em C5. Outro cavalo. E aqui. Está caindo barra. Coluna H. Meu Deus. É a posição de foto. Tira a foto. Emoldura. Coloca no escritório. Bota lá. Com autógrafo do Kappa Blanca. De preferência. Se ele topar. Tomou. Entrou. Vem para o outro lado. Olé. Aqui. E aqui. E nossa. Nessa posição. De domínio completo. O Kappa Blanca. Bando Nó. Essa é uma das. Melhores partidas da história. Do xadrez. Na minha opinião. Por quê? Ela não é espetacular. Todo mundo gosta de fogo de artifício. Partidas espetaculares. Essa partida não tem isso. Mas essa partida. Ela é profunda. Dentro da época em que ela foi jogada. A complexidade posicional. E. Claro. Do jogador que foi derrotado. Né. Rosetta U. Kappa Blanca. Num final. Num elemento dele. E ele jovem. Aquela força imparável já. Tanto que. Em 1921. Ele ganha um match contra o Lasker. Ganhando quatro partidas. E não perdendo nenhuma. E daí. Em diante. Né. Era. Ficou. Sem perder um tempão. Kappa Blanca. Kappa Blanca. E ele foi dominado pelo Lasker. E como eu disse. Era como Pelé. Nas partidas decisivas. Ele sempre fazia gol. É uma força mental impressionante. Se você quer desenvolver. Inclusive essa habilidade. Tá. Se você. Quer jogar melhor partidas decisivas. E tudo. Uma das maneiras de você fazer isso. É estudando as partidas do Lasker. Tentar entender o que ele fazia. Que ele se dava tão bem. Nessas partidas. Então. Por tudo isso. É inegável. Que o Lasker. Merece figurar. Na lista dos dez melhores. Na minha lista dessa semana. Ele tá em oitavo lugar. Subiu duas posições. Em comparação. Com a minha lista anterior. E. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar um like. De se inscrever no canal. E. Nos próximos vídeos. Eu vou continuando com. A minha lista dos melhores. Em xadristas de todos os tempos. Um grande abraço. E até a próxima.